Os principais tipos de lente de contato são as chamadas lentes gelatinosas e as lentes semirrígidas gás permeáveis. No caso das lentes gelatinosas, elas podem ser descartáveis ou de uso permanente. As descartáveis podem ser de uso diário, de uso semanal e até de troca mensal. Os principais cuidados de uma lente de contato é observar a data de validade. Nos casos das lentes descartáveis, de uso mensal ou diário, você não deve prolongar o uso acima do que é recomendado. Outra dica é você armazenar e higienizar essas lentes com os produtos que são recomendados. O principal benefício do uso de lente de contato é a independência de óculos. Ela, por exemplo, vai permitir que você possa praticar atividades esportivas sem o risco de um dano causado por um trauma, por exemplo. Abertura Abertura Amém.